Pessoal, olha só como essa abelha destrói o botão floral da pitaia. Olha o que elas fazem com o botão floral. Essa flor da pitaia ainda nem abriu. E elas estão destruindo tudo o botão floral, gente. Olha só o que elas fazem. Assim, em certo ponto, elas trabalham legal no sentido de polinizar as flores. Mas quando elas não encontram as flores abertas, por exemplo, dessa flor aqui que ainda está fechada, elas causam esse dano aqui. Ela tentou abrir, destruindo as pétalas das flores. Olha só o que elas fazem. Um estrago. Essa aqui é a abelha chamada Arapuá. Também conhecida como abelha cachorro. É uma abelha assim que ela poliniza as flores, né? Mas ao mesmo tempo também ela destrói. É boa destruidora. Porque se elas polinizassem e não destruíssem o botão, esperassem as flores abrirem, né pessoal? Mas não, ó. Ela roeu todas as pétalas. Agora eu não sei nem se essa flor aqui vai prestar para alguma coisa, se esse botão aqui vai abrir. E se o fruto será gerado ou não. Ó, outro botão aqui ainda é para abrir. Aí tem outra flor que já abriu à noite. Fruto ali, ó. Outra flor que já abriu à noite. Então, pessoal, eu poderia tentar eliminar essas abelhinhas jogando, borrifando o óleo de ninho aqui nelas, né? No botão da flor. Toda vez que elas aparecessem, eu vou borrifar óleo de ninho. Mas eu resolvi deixar a natureza seguir seu curso. E vou deixar ela à vontade aqui nessa flor. Por isso eu não vou borrifar veneno nelas. Porque eu quero ver o resultado aqui dessa destruição delas. Se vai afetar a frutificação aqui dessa flor. Ok? Depois eu volto aqui para mostrar para vocês se essa destruição das abelhas prejudicou a frutificação da pitai. É isso aí, pessoal. Só queria mostrar para vocês o estrago que essa abelha causa aqui nas flores. O estrago que essa abelha causa aqui. Elas praticamente róem bem. Destrói bem. Olha só essa aqui como é que tá. Tá aguentando nem andar. Agora a gente vai ficar aqui de olho, né? Para ver se essa flor aqui vai abrir. Se vai haver ainda algum fruto ou não. E aí, pessoal. É só isso que eu queria mostrar para vocês. A abelha aracuada destruindo flor de pitai. Para ver se essa flor aqui vai abrir. E aí, gente. Um abraço. E aí, gente. 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 Obrigado.